O que tu vias no amor era o objeto amado, e não o amante. Uau, Sofia! Está vindo daquele homem? Com este pedaço de mau caminho até a santa da minha irmã esquecida com estivados. Pedaço? Mas achas normal a falta de respeito que estás a ter com o meu professor? Bem, o professor Teo está a dar que falar, para o bem e para o mal. Então, o que é que a não vai inventar agora? Então, pelo que percebi, para Platão, o amor é algo essencialmente puro e desprevido de paixões. Porque supostamente as paixões são cegas, materiais, efémeras e falsas. É isso? Tchau, mas isso é uma estupidez. Só falta dizer que a minha paixão pelo menor é mentira. Que talouca. Desculpem lá, mas vocês acreditam mesmo que um professor recém-chegado ia pôr tudo em causa por causa de uma miúda? Eu ser ego já vi, não me parece nada do outro mundo. A Sofia, que frequenta as suas aulas de filosofia, lembra-se dela, certo? Anda a espalhar pela faculdade que o professor e ela tiveram relações sexuais na sala de aula. E há mais. A Sofia também alega que Teo é perigoso, pois tem um historial de assédio. Mas o que vem a ser isto? É capaz de me explicar? Sofia, consegues-nos então explicar o ML em causa? Nesta escola eu já não sei o que é verdade e o que é mentira. Explique-me como é que é capaz de vir para esta faculdade e envolver-se com uma aluna e ter relações sexuais com ela em uma sala de aula. Ou será que não, Sofia? Ou será que és tão desequilibrada ao ponto de acreditares no que dizes? Explique-me como é que é uma aluna e ter relações sexuais com ela em uma sala de aula.